Ô Sida! Traz torresmo? Aquele torresmo que minha mãe trouxe de Penápolis? Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu, Sabrina Sato, estou aqui para falar sobre a minha alimentação na gestação. Por quê? Que se o meu filho vai nascer, a minha filha vai nascer com até 4 quilos, eu já ganhei 11, 11 quilos, gente. Eu vou falar para vocês da mudança que está acontecendo no meu corpo, das mudanças que estão acontecendo no meu corpo. São muitas mudanças, mudanças assim que eu falo, não só por fora, não só nas tetas, que eu estou parecendo uma vaca leiteira, não só na barriga, no popô e tudo, mas mudanças internas também. São muito legais. E eu, e apesar de todas as mudanças que estão acontecendo, eu estou muito, muito, muito feliz e estou me sentindo muito gostosa, muito maravilhosa. Por que acontece isso com a gente? Eu acho que eu vou querer ficar grávida para sempre, entendeu? Eu vou ter um, depois eu vou ter outro, depois eu vou ter outro, 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 outro. Mas eu vou falar com vocês agora sobre a minha alimentação na gestação. Primeiro, as mudanças que aconteceram no meu corpo foram logo de cara. Eu já percebi, todo mundo percebeu. Não só no meu corpo, na minha rosta, todas as mudanças. Por quê? Eu estava muito abaixo do peso, assim. Eu estava com uma porcentagem de gordura muito baixa antes da gravidez. Eu tinha acabado de desfilar no carnaval, então eu estava com 10.8, 10.6 porcentagem até... Às vezes eu estava com 11.2 por aí de gordura. A última bem-pedança que eu fiz, acho que eu estava com 11. 11% de gordura. O que é muito baixo para uma mulher. Não é muito baixo, assim, mas é como se fosse uma atleta, praticamente. Estava baixo. Então, eu estava com a bochecha bem assim, estava com a barriga, aquela virilha negativa, sabe? Virilha negativa que vocês falam? Eu estava com os ossos aqui aparecendo. Nessa época, quando eu fico muito magra, eu adoro ficar com as pernas bem saradas, assim, bem torneadas. Mas a minha mãe ficava reclamando, meus irmãos, meus amigos ficavam falando assim, ai, está muito magra, está muito não sei o que, está muito... Apesar que eu adoro. Aí aconteceu, só que eu sempre comi muito, mesmo antes da gestação. Eu já comia, eu já me alimentava muito bem. Eu nunca tive problema em me alimentar, eu nunca tive problema em nenhum transtorno de alimentação. Não, não estragou. Não, às vezes eu tenho aquele pouquinho... Eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu como compulsivamente. Eu já tive esse problema de comer compulsivamente. Mas, antes da gestação, eu estava me alimentando muito bem. E aí, eu comecei a me alimentar ainda maior, mais, 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 sem saber que eu estava grávida. Comecei a ter muita fome, muita fome, sem saber que eu estava grávida. E eu achei que estava inchada só, não sabia que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha ganhado um quilinho ou dois, tá? E aí, quando eu fiquei no hospital internada, nesse um mês que eu fiquei no hospital, em função do problema que eu estava, eu acabei que eu engordei um pouquinho mais. Eu ganhei uns três quilinhos, quatro quilos lá no hospital. E aí, eu vim pra casa e me esbaltei. Porque, na verdade, ninguém soube falar não pra mim. E ninguém falava não pro tanto que eu estou comendo, que eu estava comendo, porque eu estava passando por uma gravidez de risco. Mas, agora, o risco passou, já faz um tempo. E eu continuei comendo muito. Comendo tudo que eu tenho vontade. É porque eu estou trabalhando muito, aquelas que inventam, desculpa. Também estou trabalhando bastante. Estou gravando todos os dias, pro programa da Sabrina, também, várias matérias. E as pessoas adoram me dar comida, entendeu? As pessoas adoram me dar comida. Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, minha mãe mandou de Penápolis, tá? Minha mãe mandou de Penápolis. E depois eu vou falar o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Minha mãe mandou de Penápolis carambola. Ô, Cida! Traz torresmo. Aquele torresmo que minha mãe trouxe de Penápolis. Faz um favor? Minha mãe mandou de Penápolis essa carambola. Esse aqui, ó, é fit, tá? Esse pão de queijo, que eu já comi vários enquanto estava esperando pra começar a gravar. Esse pão de queijo aqui é fit. Você pode comer à vontade. Não é fit esse pão de queijo? Esse é. Né? Aí, vamos pôr no potinho, Cida? Pôr no potinho pra gente não mostrar pro pessoal no YouTube o saco que vem de Penápolis. Vem um sacão, vai diminuindo, vai diminuindo. Vai ficando num saquinho. O pão de queijo é fit. A carambola também, né? A carambola é porque eu tô comendo muita coisa azeda. Então minha mãe mandou essa carambola. A carambola que fala. Aí, ontem, eu fui gravar numa doceria, fui gravar em vários lugares. Um deles foi numa doceria. Olha só o que eles me deram. Entendeu? Aí eu não aguento. Ó, olha essa torta aqui, ó. Esse bolo. Quem resiste ao naked cake? Aí, ontem, eu tomei dois caputinos. Bebê. Eu tomei dois caputinos com Nutella, que me deram. Aí eu comi uma torta de frango. Aí eu comi esse bolo de naked cake. Um bolo de cenoura. O que mais, Rony? O Rony comeu mais que eu, porque o Rony ainda comeu. Um curau, é um curau? Um curau. Eu não comi curau, pelo menos. Eu não comi o curau. Só que aí eu comi tanto, 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 que aí a gente tinha uma outra locação depois. Quando eu entrei no carro, pra ir pra outra locação, tava o diretor no carro, o Rony. Todo mundo, eu falei assim pro Rodrigo, o motorista. Eu falei, Rodrigo, voa. Para em qualquer banheiro, porque tô com dor de barriga. Porque eu não tô tendo esse problema, que falaram que muitas grávidas têm, de ficar presa. Eu não tenho esse problema. Eu vou duas vezes por dia, fácil. Entendeu? Mas, eu tô engordando mesmo assim. Eu tô tentando me controlar, mas ó, aí eu ganhei esse. Olha esses brigadeiros, entendeu? Olha esses doces aqui. Gente, calma, não é pra vocês passarem vontade. Eu sei, vocês vão falar assim, ah, essa Bruna, em vez de ajudar, falando da alimentação dela. Calma que eu vou falar. Depois eu vou falar pra vocês a dieta que eu vou fazer ainda. Tá? A partir de segunda-feira. Na outra segunda. Na outra segunda. A brincadeira. A dieta que eu vou fazer, eu vou explicar pra vocês. Mas, gente, esse torresmo aqui, ó. É sem glúten. Não é zero carbo. Sem glúten. Entendeu? Sem lactose. Não é agora eu nasci sem glúten sem lactose, não pode comer? Ó. Crocante. Na época de jogos, eu pegava esse torresmo e tomava com uma cervejinha. Sem álcool. Entendeu? Porque álcool eu cortei total, desde que eu descobri que eu tava grávida. Eu nunca mais coloquei uma gota de álcool, de cerveja, do que for na boca. E essa pipoca, colorida, ó. Cada cor é um sabor. Aí o café... Eu só tomo descafeinado. Também é importante pra beber. Então, é claro que eu tô pensando na beber. É claro que eu tô pensando na minha alimentação. Eu tô fazendo... Eu coloco tudo que a beber tem que comer. Então, eu como brócolis. Eu como... Peixe... Peixe... Peixe não cru, né? Peixe cru também não pode. Só se você conhecer bem a procedência. Eu como peixe grilhado, com brócolis, muita salada feita em casa, lavada, tudo direitinho. Muitos legumes. Eu tenho que tomar muito suco, ó. Esse suco aqui, ó. De frutas vermelhas. Muito suco de... Até suco de tamarindo. Eu tô amando suco de tamarindo. Porque é azedinho. Tudo que é azedo, eu tô amando. Eu tô amando tudo que a beber precisa. Depois eu vou colocar pra vocês a minha dieta aqui. Tá? Uma dieta de um dia da gestação. Se vocês quiserem... As gravidinhas também quiserem acompanhar. E... Além da... Além de comer tudo isso, eu como as gordurinhas. Eu quero até que vocês comentem aí... As gulas que vocês estão tendo. Tá? As maiores gulas. As maiores vontades que vocês estão tendo. O que vocês estão tendo vontade de comer. As grávidas também, as não grávidas também, que tem vontade de comer direto. Por quê? Toda grávida fala que fica muita vontade de comer doce. Eu não fiquei com tanta vontade de comer doce. Eu como porque tem. Eu vou ter que comer esse bolo agora. Mas não é o que eu mais... Eu vou comer porque tem, entendeu? Não é porque eu tô ligando. Não é porque eu quero esse bolo. Desejando esse bolo. Mas é que ele tá olhando aqui pra mim. Eu vou comer um pedacinho. Entendeu? Ele tá olhando pra mim. Não tenho culpa. Você tá sentindo mais falta de cerveja ou de comida japonesa? Eu tô sentindo mais falta... Agora, nesse momento, eu iria pra uma comida japonesa. Por exemplo, eu vou nas festas de aniversário, festa de amigos, ou então assistir na época dos jogos, eu tava assistindo aos jogos. Aí só fica você lá, caritona, sem dar um gole em nada. Por quê? Porque você tá grávida. Mas aí, sabe o que você pode fazer também? Ou pedir uma cerveja sem álcool. Se tiver, se não tiver, você pega aquele... Eu vi que a Milena Toscano fez isso. A Milena, que tá grávida também. Ela pegou... Tava todo mundo tomando gin tônica. Ela pegou, no copo da gin tônica, igual de todo mundo, ela colocou só tônica. Tônica, gelo, e lá, os negocinhos, o pepino lá, o negócio que vai na gin tônica. Entendeu? Então, também é uma saída. Porque aí, ela fica tomando aquela gin tônica, como se fosse tomando um drink. É uma saída legal. Eu, já sou daquelas que, eu fico assim, olhando pra todo mundo, bebendo, eu não bebendo nada. Não bebendo nada, eu vou e ia estar com a comida. A grávida, eu acho que ela tem licença poética pra comer. Eu acho que a gestação é tão mais gostosa assim, mais leve, mais divertida. O que você já viu da dieta nova? O que você já sabe que você vai sentir falta? Então, a dieta nova, a dieta, quer dizer, dieta nova não é dieta, né? Porque não fazia. Na dieta, não tem açúcar, então essa pipoca aqui não entra. Não tem docinhos. Esses docinhos aqui, ó, brigadeiro aqui, brigadeiro, ó, ó, não entra também. Esse bolo aqui, daqui dessa mesa, na dieta nova, só entra o pão de queijo e esse aqui. A dieta é importante fazer, eu vou seguir a dieta, eu vou tentar seguir, porque eu já passei do peso. Eu não poderia, eu não poderia ter engordado tanto como eu engordei. Entendeu? Não é que eu tô achando legal isso, tô contando pra vocês que eu engordei. Eu engordei mais do que eu deveria. Era pra eu ter engordado isso tudo, tudo isso que eu engordei na gestação toda. Só que eu não penso assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não fico preocupada com o meu corpo, porque isso volta, depois a gente malha, depois a gente faz atividade física. Eu fico preocupada com o bebê, entendeu? Com a minha gestação, pra ele nascer na época certa, pra ele nascer com um peso bom. E também, depois, pra eu poder dar, já amamentar pra ele, pra ela. Entendeu? Então tem que dar pra amamentar, tem o que ter leite pra amamentar, que eu tô achando que tá com bastante até já. Entendeu? Tem o que, então essa é a minha preocupação. Então a dieta eu vou fazer para o bebê. Agora, assim, uma celulite a mais, uma celulite a menos, uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos, pra quem... Não vai fazer diferença pra mim, nenhuma. Eu não tô ligando mesmo. E eu tô me sentindo muito maravilhosa. E depois eu vou fazer um pra vocês também, sobre os meus looks da gestação. Porque eu mudei bastante meu guarda-roupa, mudei bastante não, mudei total meu guarda-roupa. Então, eu vou fazer um só de looks para gestantes, tá? Para os nossos gestantes arrasarmos. Hoje, por exemplo, eu fui fazer umas fotos na rua. E aí, andando assim na rua, eu senti a barriga já mais pesadinha. E aí, pra poder caminhar, isso que eu tô na metade da gestação, né? Um pouco mais da metade. Aí, pra caminhar assim também, eu senti... Subi escada, eu fico mais esbaforida assim, sabe? Então, eu também quero falar, depois eu vou fazer um vídeo, sobre atividade física na gestação. Então, eu vou trazer um personal, vou fazer um sobre atividade física. E vou fazer também um sobre os looks, tá bom? da mamãe. E vou tentar trazer a nutricionista pra gente fazer um sobre a dieta também. Como não engordar tanto, como vocês... Como não chegar ao meu peço. Não engordar tanto igual eu engordei na gestação. Tá? A gente vai falando. Comenta aí o que vocês querem ver também. Sei que vocês não aguentam mais também falando só da gravidez. é que é um momento tão importante na minha vida que eu gosto de compartilhar com todo mundo. É um momento tão mágico, tão emocionante, que eu não consigo não pensar nisso 24 horas por dia. Eu vou deitar, né? Aí, quando eu tô deitando na minha cama, eu pego o meu celular e fico assistindo todos os partos. Eu fico assistindo um monte de parto humanizado, um monte de mamãe, fico assistindo um monte de bebê nascendo, fico assistindo um monte de bebê engraçado. É, gente, agora eu vivo isso, tá? Então, por isso que eu tô fazendo os meus vídeos sobre isso. Mas comentem aí o que vocês querem ver também. Quem vocês querem ver nesse canal, tá? Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com as grávidas, com todo mundo. E também, vamos se inscrever aqui, gente. Vamos bombar aqui de se inscrever. Tá bom? Se inscreve aí no nosso canal. Você que não é inscrito ainda. E manda pra todo mundo se inscrever e dá o joinha aí. Joinha. E ativa as notificações. É assim? Ative o sininho lá. É muita coisa, né? Ative o sininho. Beijo! Tchau, gente. Até a próxima! Até a próxima! Ô, Cita, pode trazer o pudim! Traz o pudim! Eu tô fazendo uma torta. A torta também. Eu tô fazendo uma torta pra você.